O ministro da defesa fez ontem um sobrevoo nos estados do Pará e Tocantins para verificar os resultados alcançados pela Operação Verde Brasil de combate a crimes ambientais na região amazônica. O ministro da defesa desembarcou no Pará para acompanhar a Operação Verde Brasil, ação do governo federal de combate a incêndios na região da Amazônia Legal. Eu tenho certeza que o governo federal, o governo estadual e os municípios também, com seus órgãos de fiscalização ambiental, irão fazer uma análise pós-ação desse ano para que diminua ou aconteça menos esses focos de incêndio no próximo ano. Durante todo o dia, o ministro recebeu ainda informações das agências envolvidas na operação e fez um sobrevoo nas regiões de Queimadas, no Pará e também no estado do Tocantins. Para Fernanda Azevedo e Silva, o trabalho em conjunto com as Forças Armadas tem sido essencial para o fortalecimento das ações e a diminuição do dano à Amazônia. Jamais as Forças Armadas, em coordenação com vários outros órgãos, tiveram uma operação de garantia da lei da ordem ambiental como essa aqui. Apesar da redução nos focos de incêndio no último dia 20, a GLO foi prorrogada até 24 de outubro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal. Tchau!